Salve da lista e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Cybers Team BR No vídeo de hoje nós vamos falar sobre OTK, mas não é o OTK que você está acostumado a ver Os OTKs tradicionais que já foram listados aqui, você pode estar conferindo o nosso vídeo de melhores decks OTK do jogo Mas não são desses OTKs que nós vamos falar, nós vamos falar de OTKs que você realmente não está esperando E que provavelmente você nunca viu, pelo menos 2 a 3 dos OTKs mostrados nesse vídeo Muito provavelmente você nunca viu, nem sabia que existia São os 5 OTKs mais loucos do jogo, vem com a gente, deixa o like e bora para o vídeo Na posição número 5, Utopia Double OTK As cartas principais é o número 39, Utopia Double e a Double Nothing O objetivo é invocar a Utopia, quadruplicar seu ataque e zerar os LP do oponente A lista já começa com um combo controverso Muitos vão discordar e não tem problema, mas convenhamos que um combo de simplesmente 2 cartas Que consegue invocar o monstro com 10 mil de ataque, merece entrar na lista de bizarrices Fazer o seu OTK é exatamente fácil e genérico Com 2 monstros de nível 4 você pode invocar Utopia Double para o campo e pelo seu efeito buscar Double Nothing E invocar a Utopia original com ataque dobrado, ou seja, 5 mil Acontece que quando o Utopia ataca, ele vai ativar o seu próprio efeito para negar o ataque E ao ativar o Double Nothing, o ataque será feito de novo Com o dobro do ataque atual, ou seja, 10 mil Tudo isso com apenas 2 monstros de nível 4 em campo, bizarro Na posição número 4, Chaos Max Vício Como é que eu falo o nome desse cara? Eu sei lá, velho É, tá bom As principais são Blue Eyes, Chaos Max Dragon e Fantasma Lord, Ultimax Vício O objetivo é atacar tokens em modo de defesa no campo do oponente e causar 8 mil de dano em um único ataque Continuando com nossa lista de bizarrices, temos o deck Chaos Max Por si só, graças ao seu efeito de causar dano de batalha perfurante dobrado A engine de Chaos Max já é uma ótima maneira de finalizar o jogo Ao juntar essa engine com um poderoso monstro sincro capaz de invocar monstros no campo do oponente Você consegue potencializar o OTK O Bisba Hawking é invocado enviando 2 monstros de nível 8 ou maior para o cemitério Sendo um regulador entre eles Após ser invocado, você pode invocar tokens para ambos os lados do campo Sendo a mesma quantidade para os dois lados Como os tokens possuem 0 de defesa Ao atacá-los com Chaos Max, se nada der errado, você vence o duelo Na posição número 3, Goblin King e OTK As principais cartas desse combo é o House Dustan e o Goblin King O objetivo é invocar Dustans para o campo do oponente e atacá-los com Goblin King de 8 mil de ataque Dustan ou Poeril é um arquétipo de monstros com 0 de ataque e 1 mil de defesa Foram feitos para serem paródias dos já conhecidos Ojamas E são tão bizarros quanto eles Todos os monstros do arquétipo possuem efeitos prejudiciais para quem o controla E por isso o objetivo é invocá-los no campo do oponente Ou literalmente dar aos monstros Dustans de presente para ele Quando o House Dustan for destruído por uma carta do oponente Ele invocará qualquer número de Dustans do seu deck para ambos os lados Após invocar 8 Dustans por esse efeito, sendo 4 de cada lado Você deverá invocar o Goblin King Que ganhará mil de ataque para cada monstro demônio em campo com exceção dele mesmo Como os Dustans demônios, o seu ataque será de 8 mil Matando o oponente com um único ataque Não é um OTK fácil de fazer, pois depende de ações do oponente Para facilitar isso, você pode trocar o controle do House Dustans para o seu oponente E destruí-lo com uma carta sua Complicado e bizarro e por isso ganha a medalha de bronze da nossa lista Na posição número 2 e diga-se de passagem Que deck lindo, bem feito, maravilhoso, extremamente divertido de usar Cara, eu já fiz muito esse OTK e me orgulho disso todas as vezes que deu certo Estamos falando de Natura Mosquito OTK As principais cartas são o Natura Mosquito e o Natura Cliff O objetivo é reverter todo o dano de batalha para o seu oponente e zerar os LP dele Há um ditado do Yu-Gi-Oh que diz que quanto mais fofo um deck é, mais estrago ele causa E os naturais levam isso muito a sério Graças ao efeito do Natura Mosquito, todo o dano de batalha que você sofreria envolvendo monstros do arquétipo É revertido para o seu oponente Então a premissa é simples, invocar um monstro forte do lado do campo dele E suicidar os seus próprios monstros para causar dano maciço aos LP dele É aí que o Natura Cliff entra na jogada Já que ao ser destruído em batalha, nos permite invocar outro monstro Natura do deck Com esse efeito podemos fazer um loop, invocando 3 Cliffs E no final do combo, trazer o Natura Beans Um monstro com 100 de ataque que não pode ser destruído em batalha Para facilitar, hoje já existem Kaijus que podem ser invocados no campo dele E cartas como o Knight and Heast Stand ou Mega Morph te ajuda a finalizar o jogo Sem sombra de dúvidas, merece nossa medalha de prata Eu já fiz muitas vezes de você estar jogando com esse deck Com várias cartas de equipamento no seu deck Que aumentam o ataque do monstro Mas você não vai equipar essas cartas no seu próprio monstro Você equipa essas cartas no monstro do oponente Para deixar ele com um caminhão de ataque Então a carta de equipamento que aumenta 800 de ataque para cada monstro Que você controla Eu equipava no monstro do oponente É a carta mágica que aumenta 500 pontos de ataque Para cada magia e armadilha que você tem no campo Eu também usava para equipar no monstro do oponente Então todas essas cartas que aumentam muito o poder de ataque Muito mesmo Eu equipava essas cartas no monstro do oponente Deixava o monstro do oponente com 4, 5, 6, 7 8 mil pontos de ataque 9, não importa E começava a fazer o Natura e a Cliff Atacar eles e todo o dano ia para o oponente É muito divertido, cara O oponente fica meio sem saber o que fazer Quando você começa a equipar essas cartas nos monstros dele E ele vê os monstros dele ficando com muito ataque o tempo todo E ele fica meio sem saber o que exatamente você está fazendo E aí quando o monstro dele está com, sei lá, 6 mil de ataque Você começa a atacar E se ele não tiver como parar seu ataque Tem uns que param porque ficam meio receosos Mas tem uns que não sabem bem o que você está fazendo Termina não parando seu ataque Deixa você atacar porque o monstro dele está mais forte E aí quando ele se dá conta que o dano vai ser debitado dele Aí que ele descobre que ele praticamente já perdeu o duelo Porque ele deixou o ataque passar E aí você traz outro Cliff, ataca de novo Mais dano nele Cara, velho, é muito bizarro E é bem divertido, é bem bacana fazer isso É bem legal, eu recomendo Para quem tiver sem ter o que fazer Numa tarde de domingo Monte Natura OTK E vá se divertir Contudo, dito tudo isso O grande campeão é Ether Report OTK As principais cartas para realizar esse combo São Ether Report Swords of Revealing Light E Magical Contract Door O que acontece quando um monte de cartas bizonhas se encontram? A resposta é óbvia Afinal, se está nesse vídeo é porque temos um OTK bem bizarro entre nós Ether Report é um monstro Flip lá dos primórdios do jogo O seu efeito é simples Ao ser virado ele destrói todas as espadas da luz reveladoras que estiverem em campo E então no seu próximo turno todos os seus monstros poderão atacar duas vezes A questão é Quem em 2022 usa espadas da luz reveladoras? Por isso, você precisa dar essa carta para o seu oponente Usando cartas como Exchange, Magical Contract Door Você pode dar essa carta da sua mão para o seu oponente Ao custo de pegar outra carta Seja da mão dele ou do seu deck A depender do caso Mas não basta apenas dar a luz da espada reveladora para ele Você precisa forçar ele a usar a carta Então, o intuito é encurralar seu oponente com monstros de alto poder de ataque Forçando ele a ativar a carta E ainda por cima você precisa ter o Ether Report baixado no campo Depois disso tudo O seu oponente vai passar o turno E você poderá atacar direto com vários monstros E vencer Pensar em algo como isso nos dias de hoje É extremamente bizarro Bizonho, esdruxo Horrível Mas vale nossa medalha de ouro Afinal, o maior critério aqui é ser bizarro E quem disse que precisa ser bom? Então, a premissa inicial do vídeo A ideia era mostrar quais são os 5 decks OTKs mais loucos Mais aleatórios, mais bizarros As mais estranhas formas de você conseguir fazer um OTK Reunidas aqui nesse vídeo para vocês Se você gostou e se realmente apareceram aqui Eu faço esse desafio agora Se você conhecia todas as 5 formas de OTK Não precisa dar like no vídeo Tá tudo certo, tá tudo tranquilo Mas se alguma você não conhecia Deixa o like E nos vemos no próximo vídeo Valeu!